Escrever sem planejar é a mesma coisa que você construir uma casa de olho. Ao invés de você planejar como é que vai ser a fundação, como é que vai ser, quantos quartos e tal, quantos banheiros, onde vai passar o cano. Você não planeja nada disso, você faz de olho. E esse é um problema. Muito sério, muito sério. Esse é um erro e esse erro pode comprometer drasticamente a sua qualidade. Você encontra outros problemas com escrever sem planejar atrás, como, por exemplo, você toda hora parar no texto, tem muito quebra-mola no seu texto, as coisas não progredirem. Enfim, tudo isso compromete qualidade. É falta de planejamento.